Agora sim, tá tudo pronto, segundo páreo, vamos alargar, atenção, foi dada a partida pelo segundo páreo do programa, o Tassi se atrasou um tempo na partida, prova especial profissionais do Turf, 2.20, aqui por dentro, Lorde Alves de Búlio por fora, o Takashi, um brincando por dentro, Lorde Alves de Búlio, o Takashi por fora, sacou a cabeça, sacou o pescoço, sacou o meio corpandado, Lorde Alves de Búlio, corre em segundo lado, por fora, o Tassi que largar, a mal já botou o terceiro, o Javi que hoje corre em quarto, na ponta do Takashi, um corpanteiro, entrando pela variante, o Takashi ficou ali meio bravo, ele ainda ponteiro, mantendo um corpanteiro, o Tassi de golpe, tomou a segunda, Lorde Alves de Búlio, corre em terceiro, a cabeça, o Javi que hoje corre em quarto, primeira para a segunda, na metade da variante, na ponta do Takashi, um corpanteiro, lá para fora, o Tassi que corre em segundo, Lorde Alves de Búlio, corre em terceiro, o Javi que hoje mais próximo, em quarta, a avança para fora, a força e toma a terceira, a colocação do Javi que hoje, deixando o Lorde Alves de Búlio, em quarto, na ponta do Takashi, contorna a prova de chegada, que entra pela reta final da prova especial, profissionais do Turf, 2.20, o Takashi, um corpanteiro, Tassi, a avança para fora, tentando a primeira colocação, e progredindo, por fim da segunda, Lorde Alves de Búlio, mais aberto, o J na figura dos corpos, corre na última colocação, e na ponta do Takashi, Lorde Alves de Búlio, tomou a segunda, avança para dentro do Takashi, vai se defendendo, entrou no pau, mantém o corpanteiro, em segundo, Lorde Alves de Búlio, sempre encurtando por dentro, também entrou no pau, Lorde Alves de Búlio, na ponta do Takashi, mantém o corpanteiro, esse já não perdeu mais, cruzou o disco final, vitória e firme do Takashi, Zobuchan, cavalo que tem o retrospecto dos melhores, invicto na aranha em Cidade de Arden, cavalo que chega a sua décima primeira vitória, em treze saídas às pistas, sensacional, décima primeira vitória, em treze saídas, é incrível, hein, Lorde Alves de Búlio passa em segundo, o Jave Gold em terceiro, o Takashi ficando em quarto, que retrospecto desse cavalo, vamos lá, aos dados do vencedor, ele entra, aí na reta já dominando o corpanteiro, o Takashi parece que vai vir para cima dele, mas ele é muito clássico, muito corredor, esse Takashi na areia, hein, guarda demais, vamos lá, aos dados, mas caixão, quatro anos, E aí, por redator e criação do área de Santarim, propriedade de Força 3, um treinamento para Adonir, De Freitas, Correia, Joaquim Antônio Mesquita, um tempás, um minuto, 08,79, 1.200 metros, na areia pesada, e para o final de Jardim, chega a décima primeira vitória, em treze saídas, o Takashi, sensacional, Ok.